Olá, tudo bem com você? Vamos de dica? Vamos lá então. Aviso prévio é a dica de hoje. Prazo para pagar as verbas recisórias. O artigo 477, prágrafo 6 da CLT, foi alterado com a reforma trabalhista, porque dado o aviso prévio pelo empregado ou pelo empregador, o prazo para pagar as verbas recisórias exige uma pergunta. Aviso prévio trabalhado ou aviso prévio indenizado? Hoje não mais. Seja no aviso prévio trabalhado, seja no aviso prévio indenizado, o artigo 477, prágrafo 6 da CLT, diz que o prazo para o empregador pagar as verbas recisórias será de até 10 dias, contados a partir do término do contrato de trabalho. Então, reforçando, prazo de até 10 dias, contados a partir do término do contrato de trabalho. Outra dica que eu quero dar sobre o aviso prévio é em relação ao aviso prévio cumprido em casa. Cuidado! A OJ 14 da SDI 1 do TST é muito clara a falar que se o aviso prévio foi cumprido em casa, o prazo para pagar as verbas é também de 10 dias. Isso quer dizer o quê? Que não existe aviso prévio cumprido em casa. Se esse aviso prévio foi cumprido em casa, ele se equipara, equivale aqui, a um aviso indenizado, que o prazo também, hoje, depois da reforma, também é de 10 dias. Então, cuidado com essa observação da OJ 14 da SDI 1 do TST. No tocante, a reconsideração do aviso prévio. Como é que funciona a reconsideração do aviso prévio? É simples? É só eu pensar que o empregador dispensou o empregado, o empregado está cumprindo o aviso prévio, aí o empregador, depois de um dia, dois dias, viu que fez uma besteira, estava de cabeça quente, que o empregado é muito bom, aí quer chegar na mesa dele e falar empregado, esquece que ele avisa o prévio, você continua, você é da empresa e ponto final. É assim que funciona? É só assim que funciona? Claro que não. Cuidado com o detalhe. O aviso prévio é um ato unilateral. Empregado ou empregador comunica um ao outro o desejo de romper o contrato de trabalho. Ok. Mas a reconsideração do aviso prévio é um ato bilateral. Isso quer dizer que precisa do aceite, da concordância da outra parte, seja de forma expressa, verbal ou escrita, ou até de forma tácita. Imagina uma situação que o empregado, sexta-feira, cumpra o último dia do aviso prévio dele. Sexta acaba. Na segunda ele volta, cedo, bate o cartão de ponto, liga o computador, começa a trabalhar, o chefe passa, dá bom dia, ainda convida ele pra almoçar, vamos almoçar hoje, vamos. Ora, entendo que claramente esse aviso prévio, ele foi reconsiderado, tá? Cuidado com isso, também é uma previsão muito importante. O aviso prévio é um ato unilateral, mas a reconsideração do aviso prévio é um ato bilateral. Bons estudos, sempre avante, volto com outras dicas e nunca se esqueça, trabalho não dá trabalho. Tchau! Tchau!